Neste livro o autor ensina o caminho para quem quer se transformar num curador espiritual, expondo passo a passo, um método de tratamento seguro e eficaz. Paralelamente, discorre de maneira objetiva sobre temas de interesse como, a aura humana, a origem, espiritual, a lei do karma, a ciência e a metaciência. Título deste livro. A Magia da Cura. Autor. Richard Laurence. Editora. Best Seller. Obra com 224 páginas. Publicado no ano de...